Nosso vídeo hoje será diferente, será um vídeo no breu, na noite. Iremos mostrar a vocês alguns cantos de pássaros e aves noturnos encontrados no sertão no Nordeste. E para começar, vamos mostrar aquele mais bonito, o mais impactante, o Durutau. Gostou do canto do Durutau? Também conhecido como Mãe da Lua. E agora, nosso segundo canto, do Curiango. Este canto é lindo demais, gente. Sempre quando eu escuto pelos cantos do nosso sertão, fico muito feliz. Vamos agora com as corujas. A coruja do mato. Seguindo, agora, o som, o piado daquela coruja que é assustadora. A coruja Suindara. Também conhecida como Rasga Mortália. Esse é de doer até o osso, não é não? Para finalizar nosso vídeo, o quinto canto, dele, do pássaro Saci. Muitos acreditam que ele só canta de dia, mas não. Aqui nas intermediações de minha casa, sempre escuto cantar à noite, nesse tempo de reprodução. Agora, finalizando tudo, vamos juntar todos os cantos e fazer uma salada mista do que a gente encontra pelos quatro cantos aqui do sertão, à noite, na mata. Nosso muito obrigado. Se gostou, curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. Nosso muito obrigado.